Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer gente um pãozinho de abóbora, já tem no canal, mas eu resolvi fazer de novo com o recheio, tá? Um pãozinho de abóbora fácil, rápido e delicioso. Olha só gente, ó. Olha só que delícia de pãozinho de abóbora. Esse tem recheio de goiabada. Gente, pensa numa delícia, é esse pãozinho aqui, ó. Olha, rendeu isso aqui, e rendeu mais esse, ó. Esse é sem recheio, tá bom? Eu vou mostrar o sem recheio pra vocês verem como é que fica maravilhoso. Gente, é muito bom. Olha só. Fofinho, gente, olha isso. Olha, esse é sem recheio. Gente, é maravilhoso esse pãozinho de abóbora. Fácil, rápido e delicioso. Vamos pra receita, gente, do nosso pãozinho de abóbora? Fácil, rápido e delicioso? Gente, é muito bom. Pode rechear o que vocês quiserem, tá bom? Fácil, rápido e delicioso. Vamos pra receita, então? Bom, vamos pro nosso pão de abóbora, então? Olha, gente, eu vou usar essa abóbora aqui, ó. Essa abóbora é aquela abóbora japonesa, sabe aquela abóbora cabotiã? É aquela abóbora, é fácil de encontrar, todo mercado tem, tá? Eu estou usando essa abóbora, cabotiã. Gente, ela é bem dura pra descascar. Pra descascar é terrível. Mas, assim, vou dar uma dica pra vocês descascarem ela com facilidade. Vocês coloquem ela no micro-ondas uns 2, 3 minutos, fica mais fácil pra descascar, tá bom? E, assim, foi o que eu fiz. Eu coloquei no micro-ondas pra descascar. Então, eu usei metade dessa abóbora pequenininha que eu comprei. Aqui, eu tenho 200 gramas da abóbora. Eu descasquei ela e coloquei no próprio micro-ondas mesmo pra cozinhar ela, tá? Tá cozida, ó, tá molinha. No próprio micro-ondas. Não coloquei água. Coloquei ela assim, ó. Coloquei no micro-ondas 3, 4 minutos. Aí ela cozinhou, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, eu posso usar outro tipo de abóbora? Pode. Mas, assim, gente, vocês cozinham ela no micro-ondas sem água ou, então, cozinha no vapor. Outra abóbora também, tá? Aí fala assim, ah, mas eu não tenho micro-ondas, eu não tenho aquela panela que cozinha, que a gente faz cozinha, que cozinha no vapor. Aí, o que vocês fazem? Pega a abóbora, pica, tá? Se for outro tipo de abóbora, qualquer abóbora. Abóbora madura, tá? Com abóbora madura, pra fazer o pão. Aí vocês picam e colocam um pouquinho só de água e levam no fogo pra cozinhar, tá? Com menos água, melhor ainda. Senão vai ficar muito aguada a abóbora. Então eu cozinhei essa. Essa já é uma abóbora seca, né? Não tem muita água. Mas as outras tem água, né? Então, gente, aqui eu tenho 200 gramas de abóbora cozida. Aí vocês vão falar assim, ah, mas eu não tenho balancinha. Como que eu faço? Então eu vou medir pra vocês aqui, tá? Aqui vai dar quase duas xícaras, gente. Essa minha xícara é de 240 ml. Ó, uma xícara, tá vendo? Liquidificador. Tá vendo? Quase duas xícaras. Não chegou a dar duas xícaras completas. Tá vendo? É assim, ó. Quase duas xícaras. Dá duzentas gramas. Aqui eu tô usando duas colheres de sopa. É dessa colher minha aqui, ó. Duas colheres de sopa de açúcar. 50 ml de óleo. Aí vocês vão me perguntar assim, eu posso usar manteiga? Pode. Uso duas colheres de sopa de manteiga. Aí eu posso usar banho de porco? Pode. Uso duas colheres, tá? E aqui eu tenho uma colher de chá de sal. Gente, é assim. Essa colher aqui, ó. Esse pão, ele vai ficar assim, meio neutro. Ele não vai ficar nem pão doce, tá? E nem pão salgado. Então é um pão que vocês podem pôr um recheio. Ou recheio doce ou recheio salgado. Se vocês quiserem, pode pôr requeijão cremoso, pode pôr queijo com presunto, mussarela com presunto. Vocês podem pôr o recheio que vocês... Doce de leite, goiabada, que vocês quiserem, tá bom? Porque vai ficar neutro. Não vai ficar assim o recheio. E também vou usar também o fermento, ó. Vou bater tudo isso aqui. E vou usar aqui. Aqui eu tenho 300... Deixa eu ver. Eu tenho 350 ml de água, tá vendo, ó. Água. Ela tá morninha. Não tá nem fria e nem quente. Morninha. 350 ml de água. Vou bater. Olha, já bati. Outra coisa que vocês vão me perguntar. Eu posso usar leite no lugar da água? Pode usar leite, tá? Pode sim. Ah, outra coisa que vocês vão me perguntar. Eu posso usar o fermento fresco? Pode usar o fermento fresco. Vocês usem dois tabletinhos. Cada tabletinho tem 15 gramas. Vocês usem dois. Então, então, 30 gramas, tá? Mais uma dica. Compra na padaria. Que isso é bem mais barato vocês comprarem na padaria do que vocês comprarem no mercado. Aqueles pacotinhos que vêm em quatro, tá? Ó. Tá vendo? Agora vamos acrescentando farinha até dar ponto. Eu fiz questão de deixar essa farinha aqui, por quê? Não tô ganhando nada não, viu gente? Mas se alguém quiser, se algum fabricante de farinha quiser me dar farinha pra eu testar, eu aceito, tá? Porque essa farinha aqui é muito boa, tá? E sempre vocês me perguntam nos comentários quando eu faço vídeo de pão. Ai, que farinha que a senhora usa? Eu já fiz vídeo de falando que farinha que eu uso aí. As quatro marcas que eu gosto de farinha. Sempre tipo um, tá gente? Tipo um. Aqui eu uso. Vou colocando farinha aos poucos. Depois eu falo, eu peço a quantidade de farinha que sobrou. Mas a farinha, gente, é assim. Depende da farinha, tá? Às vezes tem farinha que é mais úmida, farinha que é mais seca. Então a quantidade é até soltar da mão. Então a gente vai colocando farinha. Até dar o ponto aqui. Já eu mostro pra vocês, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Gente, olha. Esse aqui é o ponto. A gente tem que sovar essa massa uns 10 minutinhos, tá? Pra ficar uma massa bem bonita. Ó. Vai e vem. Tá bom? Ah, outra coisa. Então, gente, outra coisa. Se vocês quiserem colocar assim. Pra você não perguntar. Posso pôr um pouco mais de açúcar? Pode. Pode pôr até mais ou... Pode pôr mais ou menos uma xícara de açúcar, tá? Aí você fala, posso pôr mais sal? Pode pôr mais sal. Tá bom? Gente, olha que massa linda que ficou. Tá vendo? Olha isso. Ó. Ela fica assim, ó. Não pode deixar uma massa muito dura. Ó. Fica meio apegajosinha. É normal, tá? Porque senão o pão fica seco. Não fica aquele pão fofinho. Ó. Tá vendo? Ó. Sobrou um pouquinho só de farinha, gente. Ó. Foi quase um quilo. Agora eu vou dar uma lavadinha nisso aqui. Porque eu vou deixar ela crescendo nela, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho de trigo aqui. Tá? E vou deixar ela crescendo. Olha que lindo, ó. Vamos deixar aqui por uns 45 minutos, tá? Ó. Vou pegar um paninho ali. Vamos deixar por uns 45 minutos. Depois eu mostro pra vocês como é que ela tá. Olha, gente. Eu deixei... Eu ia deixar 40 minutos, né? 40, 45. Deixei 50 minutos. Porque chegou a visita ali. Então eu deixei 50 minutos. Tá? Vamos agora... Enrolar nossos pãezinhos de abóbora. Ó. Tira o ar dela. Tem farinha aqui. A gente vai usar se precisar. A gente usa mais um pouquinho de farinha, tá bom? Ó. Vamos tirar pedacinho da massa. E vamos enrolar. Eu gosto de fazer bolinha. Eu gosto de fazer pequenininho. Eu não faço muito grande, tá? Ó. Mas eu vou rechear pra vocês verem, tá bom? Vamos pegar um pouco da farinha que sobrou. Vamos molhar a mão. Assim, ó. Eu vou abrir a massa e vou pôr um pedaço de... Eu vou rechear com goiabada a minha, tá? Mas vocês podem rechear o que vocês quiserem aí, tá? Gente, com carne seca. Fica uma maravilha isso aqui. Eu já fiz lá no meu serviço com carne seca. Ó, um pedaço de goiabada. Às vezes eu gravo lá e às vezes não dá pra gravar, porque às vezes as crianças, as netas estão lá e fica aquele barulho. Então, eu não gravo, né? Ó. Fecha ela. Faz a bolinha. Ó. Tá vendo, ó? For montada e enfarinhada, tá? Ó, molha a mão. Pega um pedaço de massa. Tá vendo, gente? Olha, faz isso, ó. Agora a gente vai abrir ela. Ó. Ah, outra dúvida. Vocês vão me perguntar assim, Ah, eu posso fazer com... Com farinha sem glúten? Gente, não dá certo essa receita com... Sem ser farinha de trigo. Tem que ser farinha de trigo, tá? Ó. Faz isso. Isso assim, ó. Agora pega, ó. Com a palma da mão, gente, com isso aqui, ó. A gente vem assim, ó. Fecha. E vai fazendo isso, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fazer em todos. Depois eu mostro pra vocês tudo pronto, tá? Porque ainda vou, ó. Então esses aqui eu vou fazer com recheio. Depois eu vou fazer sem recheio também. Ó. Eu já fiz as minhas bolinhas. Esse aqui está recheado com goiabada, né? Vamos deixar aqui. Agora vamos fazer... Os pãezinhos enrolados, tá? Ó. Agora eu vou abrir, gente. Vou fazer pãozinho agora. Ó. Abre assim. Aí vocês vêm enrolando, ó. Tá vendo, ó? Ó, faz um pãozinho assim, ó. Tamanho que... Se vocês quiserem fazer maior, gente, pode fazer. Mas eu gosto de fazer pequenininho porque eu gosto de congelar. Tá? Depois que esfria, eu deixo esfriar, aí eu congelo. Assado, tá? Essa dobrinha aqui, ó, sempre assim, pra baixo. Tá bom, ó? Então a gente sempre coloca assim. Pra baixo, tá bom? Ó. E vou fazendo, gente, até terminar isso aqui, ó. Ó. Se eu precisar, usa um pouco de farinha. Não vai acrescentar farinha mais aqui, tá? É só isso, só pra gente poder modelar o pãozinho. A gente põe um pouquinho de farinha. Ó. Pode também fazer isso aí, enrolar daqui pra cá. Daqui pra cá eu fiz, né? Agora, ó. Pode fazer isso também, ó. Enrolar daqui pra lá. O tamanho, vocês decidem aí. Tá? Eu vou enrolar todos e depois eu mostro pra vocês. Gente, eu já terminei todo o meu pãozinho, olha. Esse aqui que tá com recheio. E esses aqui é o que está sem recheio. Olha quanto que rende. Ah, quer fazer meia receita? Pode fazer meia receita. Diminui metade da receita, se quiser, tá? Mas pode fazer assim, gente. Porque a gente vai... Né? Porque aí vocês podem congelar. Tá? Ó. Agora eu vou cobrir com um paninho aqui. Gente, olha que coisa mais fofa que eu ganhei. Olha. Eu ganhei da minha amiga de São Paulo que segue o canal, a Liane. Ó, Liane. Vou usar seu... Seu presente que você me deu, tá? Ó. Deixar essa aqui. Gente, é lindo, né? Olha o outro que ela me deu. Ó. Cozinha feliz. É o que a minha cozinha é, gente. Feliz. Graças a Deus. Liane, muito obrigada, viu, minha amiga? Beijo pra você, viu? Gente, esse foi o recebido que eu recebi da Liane. Da Liane aí de São Paulo. Então eu vou usar pra cobrir o meu... Os pãezinhos. Eu tenho dó de usar, gente. É tão lindo, né? Tá dó de usar. E a minha patrão falou assim, Bete, usa. Você tem que usar tudo que você ganha. Porque você morre, não vai levar nada. E é verdade, né, gente? Então, eu tô usando. E o Liane, muito obrigada, viu, minha amiga? Beijo pra você. Bom, gente, vamos deixar crescer esse pãozinho até dobrar de volume, tá? Aí a gente vai assar. Gente, dobrar de volume depende do tempo. Se tiver frio, onde vocês moram, se for frio, vai demorar mais pra crescer. Se tiver quente, vai mais rápido. Então é assim. Depende do tempo, tá bom? Então é até dobrar de volume, tá? Quando dobrar de volume, eu falo o tempo que o meu levou, tá? Aí vocês veem o tamanho que ele ficou. Ah, e mesmo eu usando a farinha pra modelar, ainda sobrou, olha. Sobrou mais ou menos, ó. Uma xícara de farinha. Então a farinha, vocês sabem como é que é, né? Pegue um quilo de farinha. E depende também da umidade da abóbora de vocês. Se for uma abóbora que absorve mais água, vai mais trigo. Então, trigo, gente, até dá aquele ponto que eu mostrei pra vocês, tá bom? Olha, gente, observa o tamanzinho que ele está. Aí depois eu vou mostrar o tamanho que ele vai ficar, tá bom? Outra coisa, se vocês for fazer ele com uma xícara de açúcar, aí vocês acrescentam mais um pacotinho de fermento, tá? Se você for fazer doce, coloca dois pacotes de fermento, tá bom? Porque como tem abóbora, demora mais pra crescer esse pão aqui, tá bom? E o pão doce, gente, ele demora mais pra crescer, então coloca um pouco mais de fermento, tá? Se for fazer pão doce. Se não, se for fazer como eu fiz aqui, um pacotinho só é suficiente, mas tem que ter paciência pra esperar crescer. Eu já deixei uma hora aqui, ó. Ó, tá vendo como ficou? Agora eu vou pincelar ovo. E vou dar pro forno pré-aquecido a 180 até dourar. De 30 minutos a 35 minutos, tá bom? Ó, gente, é só isso. Só passar o ovo aqui, ó. Tô passando o ovo inteiro, tá? Ó. De 30 a 35 minutos. Até vocês verem que cada um conhece o seu forno, né, gente? É 180, mas cada um conhece o seu forno, ó. Depois eu mostro pra vocês. É esse aqui também, ó. Tá vendo, ó? Ó como cresceu, ó. Depois que estiver assadinho, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Gente, eu deixei 35 minutos no forno, ó. Esse que tem recheado, né, com goiabada. E esse é sem recheio, tá vendo? Vou tirar pra vocês ver como é que ficou, tá? Gente, pensa numa delícia. São esses pãezinhos aqui. O recheio é a gosto, pode ser salgado, pode ser doce, tá bom? Deixa eu pegar um garfo ali pra tirar. Ó, eu deixei 35 minutos no meu forno, tá? Cada um conhece o seu forno. Ó, esse é sem recheio, né? Ai, tá quentinho, gente. Tá uma delícia. Pensa num cheirinho delicioso, ó. Ó isso, ó. Fofinho, gente. Fica maravilhoso, ó. Vou cortar o recheio pra vocês verem, tá? O recheio é a gosto. Gente, olha isso. Olha só o recheio de goiabada, ó. Gente, pensa numa delícia. Olha isso só. Fica maravilhoso, olha. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso pão de abóbora fácil, rápido e delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Compartilhe o vídeo. Gente, não esqueça de compartilhar o vídeo. De dar um joinha. Se vocês não foram inscritos e viram essa receita e gostou, se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Todo dia tem vídeo novo no canal, tá bom? Bom, gente. Então, muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje. Nosso pão de abóbora com recheio de goiabada. Ou sem recheio. Vocês é que sabem aí, tá bom? Recheio é a gosto. Muito obrigada. 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 Obrigada.